Pô, você já chega entrando assim, rapaz? Dá uma jeito. Boa tarde, hein? Tudo bem? Tá pronto? Tá tudo bem? Tá doendo? A doutora Ana mandou bem, hein? Olha, em uma semana... Nenhuma dorzinha, né? Mandou bem. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bom, linda? Tá tudo bem? Passou bem? Passou bem. Ó, fala pra doutora a carinha dele. Nunca vi isso. Nunca viu isso? Vovô? Me doeu uma, dois dias. Ai, que bom. Nada, nada, nada. Nem senti. Não senti nada, nada. Tô aprendendo, né? Tá aprendendo, doutora? É, modesta, viu? Eita. Só elogios, viu, doutora? Só que bom. Só elogios, ó. Pode atender. Ah, é rapidinho do senhor. É só tirar o ponto. É rápido de rupte. Não, fica tranquila, acha, pelo amor de Deus. Ela vai na frente? Não, eu vou atender o senhor. Se for como extrair o dente da semana passada, é muito rapidinho, viu? Meu Deus, foi muito rápido. Vovô Anésio passou bem. Nenhum dia de dor. Nenhum dia de dor, doutora. Nada, nada, nada. Passou bem. Não tá tomando medicamento mais pra dor. Vai fazer alguns três dias que não toma mais nada, nem pra costela, nem pra boca. É. Seu homem é o Highlander. É o Highlander. Levou um minuto. Nem um minuto. Levou um segundo. Boa noite. Eita. Eita. Muito bem. A dentadura que ele guarda no bolso, de praxe. Oh, o que é isso aqui? Ah não, não tá indo. A dentadura pegou pra ele? O que? A dentadura? Não. Ah, então tá no bolso. Ah não, tava no meio da máscara ali, ó. Não, tava no bolso. Sou eu que pago aqui, ó. Vou acertando aqui. Está com brincadeira comigo. Não, não, brincar. A gente só tava sério. Pode brincar. Deus te abençoe também. Tu, minha família, também. E que Deus te dê em dobro. Amém. Amém. É lidar com a saúde mais que a gente não abençoe. Ah, que coisa. Eu vou, ó. Seguinte. Mas não é assim também que Deus te abençoe, não. Ela falou que gosta de vinho. E o senhor não mandou as garrafas. Mãe, o senhor não estraga mais garrafa. Ah, cara, doutora, obrigado. Ah, cara, doutora, obrigado. Olha lá. Olha lá. Ele tá indo embora já. Ele não espera eu, rapaz. Ele some correndo. Pera, rapaz. Ele tem que pagar o serviço aqui, ó. Tem que pagar o serviço aqui, rapaz. Tem que pagar o trem aqui. Meu Deus do céu.